Calcule o oitavo termo da PG 3, 6 e 12. Aqui, pessoal, nós temos uma sequência numérica onde nós queremos calcular a sua progressão geométrica. PG, progressão geométrica. Quando nós nos deparamos com esse tipo de questão, nós pensamos em A índice N, que é o número de termos que nós queremos obter, com A índice 1, que é o primeiro termo desta sequência, Q elevado a N menos 1, que é a razão elevada ao número que queremos obter, menos o número 1. Onde, em uma progressão geométrica, em uma PG, a razão é escrita através da letra Q. Por que a letra Q? Porque a razão é obtida a partir do segundo elemento dessa sequência, dividindo pelo seu antecessor. Nesse caso, 6 dividido por 3 é 2. Observe que eu pegando aqui também, 12 dividido por 6, também o resultado será 2. Logo, a razão é 2. E por que a expressão tem a letra Q? Porque quociente é o resultado de uma divisão. Então, se eu quero encontrar a razão de uma PG, de uma progressão geométrica, a partir do seu segundo termo, eu divido pelo seu antecessor, ou seja, o termo que vem logo antes. E se eu pegar aqui, ó, 6 dividido por 3 é igual a 2. Se eu pegar aqui também e fizer agora com o termo seguinte, ó, 12 dividido por 6, também o resultado é 2. Logo, encontrando a razão desta PG, eu tenho que a razão é igual a 2, ou seja, Q é igual a 2. Podemos agora substituir na fórmula e encontrar o oitavo termo desta PG, ou seja, desta sequência que ela é uma progressão geométrica. Substituindo agora, eu tenho a índice M, que é o termo que eu quero encontrar, ou seja, o número que eu quero obter. Eu não sei qual é a índice M, mas eu sei quem é o primeiro termo, ó. A PG já trouxe aqui o primeiro termo, é o 3. É igual a 3 vezes Q, que é a razão. A razão também nós já encontramos, é 2 vezes 2 elevado a M. M é o número de termos. A questão também já trouxe o oitavo termo, 8 menos 1. Agora eu tenho que a índice M é igual a 3 vezes 2 elevado a 8 menos 1. Nós temos que resolver primeiro essa expressãozinha aqui. 8 menos 1 é 7. Então, 2 elevado a sétima potência. Agora nós temos, pessoal, uma multiplicação e uma potência. Primeiro resolve-se a potência. A índice M é igual a 3 vezes 2 a sétima é... O expoente indica quantas vezes nós iremos multiplicar a base. 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nós vamos multiplicar a base 2, 7 vezes. Não fazendo assim. 2 vezes 7. Faz dessa forma. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 30 e 2. 32 vezes 2, 64. E 64 vezes 2 é igual a 128. Então, encontramos o valor da potência 2 elevado a sétima e o nosso resultado foi 128. Só que nós temos que multiplicar agora pelo primeiro termo, que é 3. A índice M é igual a 3 vezes 128. Fazendo a continha aqui. A índice M é igual a... É só fazer a conta, né, pessoal? Continha. Não tem que ter preguiça, não. 128 vezes 3. 3 vezes 8 é 24. Vai 2. 3 vezes 2, 6. E 2 que foi 8. 3 vezes 1 é 3. Então, A índice M é igual a 384. Significa dizer que o oitavo termo dessa PG é o número 384. Aqui está uma questão relacionada à PG, progressão geométrica, e descrevendo o seu passo a passo para você aprender e não esquecer mais. Você que está estudando este conteúdo aí na escola, veja aí o passo a passo de como fazer e não erre mais questões como esta. Matemática sem filtro com o professor Carlos Cruz, trazendo sempre uma dica importante para você. Se gostar, se inscreva no canal e deixe aquele joinha. Valeu! Até a próxima!